Já começa a ser preocupante Eu já nem sei se queres que ele seja teu amigo ou teu amante E eu nem me faço de ausente Só me procuras quando estás carente Foda-se, és inocente Mas como sempre estou aqui quando chamas Dou-te o meu ombro e enxugo essas lágrimas que derramas Quando eu hesito, tu levas a melhor e a seguir Passamos de lágrimas ao suor, ficamos juntos e eu nem digo nada Quando passamos de conversas de amigo a conversas da almofada Debates sobre amor, perguntas sem resposta Do abraço amistoso aos arranhões nas costas Ainda dizemos sem temer essas palavras proibidas Que só adultos têm o direito de dizer Eu sou amigo para guardar o que partilhas Amando para saberes que os meus dedos fazem maravilhas Imortaliza esse instante Em que suplicas para eu parar quando respiras ofegante Entregas-te e ficas à minha mercê E dizes que me odeias só uma última vez, eu sei Ah, e dizes que me odeias só uma última vez, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ah Baby, I want you close I need just a little love Cause you are so fine I love you when you feel me Take me to your place Show me what I never saw Make me feel like Make me feel like I make you scream like Oh, I'm so alive So alive Oh And I'm so alive I'm so alive Oh And I'm so alive So alive Oh And I'm so alive I'm so alive E quando eu fiz não ter tempo para ti É quando tu dizes que tens saudades De sentir-me dentro de ti Esquece a voz da mulher segura Fala-me de homens com quem tiveste Conta-me em pormenor As tuas aventuras Mas esquece os dissabores Fala-me de amor Hoje eu e tu somos santos e pecadores Eu abro o jogo, ponho as cartas na mesa Escuridão é para quem ama Comigo é sempre luzes acesas Desfruta como se fosse a última ceia E pate-me e insulta-me como se te corresse ódio nas veias Porque este é o nosso karma Fingir que não nos queremos Depois cedermos ao desejo da carne Nem tu sabes sou amante ou amigo Despreza-me e rejeita-me como se não quisesses nada comigo E toca-me como se esta fosse a última vez E diz que me odeias só uma última vez Baby I want you close I need just a little love Cause you are so fine I love you when you feel me Take me to your place Show me what I never saw Make me feel like Make me feel like I make you scream like I'm so alive So alive I'm so alive I'm so alive I'm so alive So alive I'm so alive I'm so alive Amém